Meu nome é Carla. Antes do curso, as minhas atividades em sala de aula eram muito soltas. Eu não sabia dar uma sequência nas atividades. E eu não dava também a devida importância, por exemplo, ao trabalho de rimas, a literações. Eu não tinha essa noção que isso era importante para a criança aprender a ler. O som das letras. Eu trabalhava o som das letras meio mecânico, porque eu só trabalhava o som da letra. Apenas o som. Eu não sabia dar continuidade. Eu não sabia explorar esse som na palavra, por exemplo. Que tinha que fazer a síntese da palavra, analisar a palavra em seus pequenos pedaços que são os sons. Eu não sabia fazer isso. E depois, com o curso, isso veio se organizar tudo na minha cabeça. Hoje o meu planejamento tem outra qualidade. E ele é todo organizado. Agora sim, eu sei trabalhar o som das letras. Eu sei dar a sequência. Eu sei caminhar para que meu aluno aprenda a ler. Um, eu sei o qual. Um, eu sei o que é bom. Obrigado.